Já fazem 30 anos como o tempo passa rápido. As dificuldades foram enormes, mas conseguimos evoluir com o olhar de crescimento para o futuro. E hoje vemos com satisfação de conseguirmos chegar com a nossa marca. Nos tornamos únicos. Nos tornamos Caimão. Nós da Caimão somos movidos por inovação, desafios e oportunidades. Assim caminhamos com constante evolução, buscando soluções tecnológicas e inteligentes para continuar crescendo e levando o bem-estar para a vida de muitas pessoas. Essa identidade é aplicada em todos os nossos processos, fazendo da Caimão um lugar único, com pés no presente e olhos no futuro. Agora, olhe para onde estamos indo. Os últimos 30 anos foram um alicerce perfeito. Mais de 515 colaboradores, 3 segmentos moveleiros, diversos países de atuação. No entanto, hoje, podemos falar que somos um grupo. O grupo Munhoz Caetano. A Caimão é o principal negócio, mas outros pequenos negócios estão surgindo. E como os nossos fundadores nos ensinaram, toda semente que plantada um dia pode ser colhida. Então, convidamos você, nosso cliente, amigo, parceiro, que continue investindo conosco e acompanhando os próximos 30 anos.